A rodada de entrevistas começou no programa Agora. Luiz Castro, do PDT, defendeu a criação de projetos no Senado para interiorizar o desenvolvimento econômico no Amazonas. Um deles foca na desburocratização das licenças ambientais para o manejo florestal. Precisamos simplificar o processo de manejo, mas isso demora demais. Não é o manejo, mas o licenciamento em si, o empreendedor demora dois a três anos para obter uma licença. Então isso aí é uma coisa que o senador vai ter que lutar muito. Logo após a TV, o candidato seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus. Durante entrevista, ele falou sobre a proposta de vocacionar a educação e afirmou que, se eleito, vai incluir novas matérias na grade curricular do ensino médio. A introdução de novas disciplinas, não só nessa área, mas também na área de educação para a cidadania e educação política, e a gente mexeu um pouco na lei de educação ambiental, porque hoje ela está sendo muito pouco aplicada.